Recentemente eu me apaixonei pela obra de um diretor que vem ganhando cada vez mais espaço com os seus filmes. Ele é o que nós ainda podemos considerar como um iniciante, afinal de contas ele só lançou dois filmes, mas ambos foram grandes sucessos. Eu estou falando do diretor Ari Aster, responsável pelos filmes Hereditário e Midsommar. Eu não sou um grande fã do gênero do horror. O que eu quero dizer com isso é que eu não estou constantemente buscando por filmes do gênero, mas quando eu me deparo com filmes muito bem feitos, eu acabo de fato me relacionando com eles e querendo saber tudo sobre esse gênero. Então não é algo que está no meu dia a dia, mas eu muito me interesso, porque eu acredito que através de todos os gêneros, os diretores eles conseguem contar histórias profundas usando regras que são sempre repetidas, como pequenas fórmulas que fazem com que o filme funcione. Então as pessoas que sempre vão ver filmes de horror, elas sabem mais ou menos o que elas estão esperando, elas sabem que existe uma estrutura, ou às vezes não sabem, mas sim, existe uma estrutura por trás do gênero do horror, uma estrutura por trás do gênero dos velho-oestes, do western, existe uma estrutura por trás do suspense, até mesmo do drama, da comédia, e isso faz com que os gêneros se transformem em algo único. Mas existem diretores que não só repetem uma fórmula, mas como usam ela para potencializar suas histórias e ir para lugares que a gente ainda não conhece. Como a minha primeira experiência com o diretor Ari Aster foi com o filme Midsommar, o meu primeiro vídeo sobre o diretor aqui no canal vai ser exatamente sobre esse filme, mas também vai rolar um vídeo sobre Hereditário aqui no canal. Eu sei que esse é um filme com vários fãs, principalmente aqui pelo Brasil, as pessoas adoraram Hereditário, e com razão, é um filmaço, mas que eu demorei um pouquinho para ver, justamente por nem sempre estar buscando o gênero do horror como primeira opção. Mas isso está mudando bastante, principalmente graças ao trabalho de diretores como Ari Aster, o Robert Egers e também o Jordan Peele. Provavelmente esse vai ser um gênero cada vez mais abordado aqui no canal, mas principalmente abordando o trabalho desses diretores que são muito autorais. Então vamos falar sobre o filme. Quando a gente pensa no filme Midsommar, a gente pode tentar colocá-lo em diversas categorias, em diversas caixas. É um filme sobre uma seita, é um filme sobre uma mulher em um relacionamento que não faz o menor sentido, é um filme sobre um grupo de jovens que vão para um lugar e as coisas começam a dar muito errado e todo mundo vai morrer. Enfim, a partir do momento que a trama se estabelece, a gente sabe que eles estão indo para esse lugar desconhecido, onde um culto acontece, diversas ideias começam a florar na nossa mente. Afinal de contas, nós já vimos vários filmes assim e sabemos como as coisas podem acabar. O interessante é que o Ari Aster, ele decidiu abordar a sua história como uma fábula e uma fábula sobre o fim de um relacionamento. Quando ele estava escrevendo esse filme, na sua vida pessoal, ele estava passando por um fim de relacionamento, uma coisa muito conturbada, muito ruim, e ele decidiu usar toda aquela energia, tudo aquilo que ele estava passando, para colocar em um roteiro. A diferença é que, ao invés dele decidir contar uma história extremamente realista, através do drama, por exemplo, ele decidiu colocar aquelas dores, aqueles sentimentos e aqueles questionamentos em uma estrutura de gênero, na estrutura do horror, que é justamente o seu gênero favorito. Então, isso é algo que me interessa bastante. Ele pega um problema pessoal e coloca dentro de um gênero para discutir aquilo. E isso é muito interessante, porque colocando uma história dentro de uma estrutura que tem suas certas regras, que tem um tempo de começo, um tempo de meio, um tempo de fim, que existem alguns conceitos repetitivos, ele acaba se libertando e podendo brincar bastante também com esse conceito que ele traz, tanto da fábula, como também do tema principal, que é o fim de um relacionamento. Uma das coisas que me impressionou logo de cara é o começo do filme. Ele é extremamente traumático e potente. Nós somos apresentados nessa sequência inicial. A nossa protagonista, aos seus problemas e questionamentos, tanto aos seus problemas familiares, como aos seus questionamentos em relação ao seu namorado, ela já sente que ele está se afastando. Nós somos apresentados também ao namorado, que de fato está confuso, já faz um ano que ele pensa em terminar, mas ele não consegue tomar decisões, aparentemente não consegue tomar decisões em relação a muitas outras coisas. E nós conhecemos também o seu grupo de amigos, que são importantes para a história também. O interessante aqui no filme é que todos esses personagens acrescentam alguma coisa a mais. Eles não são estereótipos que apenas estão ali para serem eliminados. Pelo contrário, eles trazem um peso, eles trazem conflito para a história. E o conflito principal é justamente a nossa protagonista ter vários problemas pessoais e não sentir o apoio do namorado. Ela teme em perdê-lo. Então o Ariaster, ele queria discutir aqui também relacionamentos onde uma pessoa depende muito da outra. Isso era uma coisa que ele queria bastante discutir. E aí, numa sequência muito bem construída, nós descobrimos que a irmã da protagonista não só se suicidou, como também decidiu matar os pais da protagonista. E isso tudo é contado com uma maestria absurda do diretor. Ele tem um controle de câmera, uma inventividade na hora de enquadrar, que potencializa a história. Então nós vemos nessa cena do sofá, onde ela está chorando de uma forma extremamente agoniante, na maior dor possível, inclusive é uma atuação fantástica. E nós vemos o namorado dela preso a essa situação. Se ele já não sabia o que queria fazer agora, ele se encontra em um conflito gigantesco, porque ele não pode largá-la nessa situação. Ele não pode deixá-la agora. Então os dois acabam presos nessa realidade. O diretor não só transmite pra gente o grande trauma que a protagonista sofreu, e que claro, vai ter suas consequências ao longo da história, como ele também mostra pra gente a relação deles em poucas cenas. Então o filme já está estabelecido, a história já está estabelecida. Ela dá a dinâmica de todos os personagens e cria a raiz pra continuar a história. E é por isso que esse começo é tão forte. O interessante é que, depois desse começo, passam seis meses e eles vão pra Suíça nessa sociedade alternativa. E nós já sabemos, desde o começo, que as coisas vão dar errado. Isso está muito estabelecido, não só por a gente saber que é um diretor que gosta do horror, mas também pelo clima que ele estabelece. E ele estabelece criando um contraponto que nem sempre a gente consegue encontrar. Então as coisas são muito iluminadas, a direção de arte traz roupas brancas, os detalhes da cultura, tudo feito de uma forma extremamente detalhista. O Ariaster fez uma pesquisa muito profunda na cultura de povos alternativos, de cultos alternativos. E o interessante é que ele decidiu, nessa grande pesquisa que fez, usar histórias e conceitos de coisas que faziam sentido pra ele, que espiritualmente conversavam com ele. Ele não queria construir um culto sinistro. Na verdade, ele queria construir alguma coisa que fosse bonita, algo que fizesse sentido, que realmente parecesse verdadeiro. É claro que esse costume que eles realizam de 90 em 90 anos é absurdo pra nossa sociedade, mas ele queria construir uma coisa que fizesse sentido dentro daquela cultura. E isso potencializa ainda mais o filme. Porque a gente sabe que as coisas vão dar errado, mas não porque aquelas pessoas são simplesmente sinistras ou estereótipos de um culto maldoso. Mas sim porque as pessoas que vêm de fora, elas estão acostumadas com uma coisa. E fica rapidamente muito claro que eles estão ali justamente pra serem sacrificados. A gente só não sabe ainda quando e por quê. Então, essa construção do diretor é muito interessante. É um cenário lindamente construído. Aquele lugar todo é fantástico, cria uma energia muito forte pro filme, cria uma verdade gigantesca pra aquilo que a gente tá olhando. Aquele universo faz muito sentido. Só que ao mesmo tempo a gente sabe que as coisas vão desandar em algum momento. E o interessante é que os conflitos que começam a acontecer, na verdade, são conflitos bastante humanos e não sobrenaturais. Por exemplo, existe um conflito em relação a uma tese de doutorado entre eles. Eles começam a debater. E o diretor disse que ele decidiu criar esse debate porque é uma das coisas mais inúteis que dois seres humanos podem fazer. discutir por um tema de doutorado. Ele queria trazer essas questões pra deixar realmente a relação entre aqueles personagens cada vez mais verdadeira, mais mundana. E é claro, pra isso contrastar com os costumes daquele povo que a gente tá conhecendo. Então, se pra aquele povo as pessoas se matarem quando elas chegam a uma certa idade parece uma coisa absurda pra nós como sociedade, provavelmente pra eles seria muito absurdo ver dois amigos quase entrando em um conflito sem volta justamente por uma tese de doutorado. Então, esse é o tipo de conflito interessante dentro da história. Porque não são eles contra os outros. Eles mesmos têm características que fazem com que a gente se relacione de uma forma estranha com aqueles personagens. Mas, enfim, nós começamos a entrar de fato no horror. E o que eu mais gostei dentro do filme é que o diretor opta, pelo menos na grande maioria das vezes, não mostrar pra gente que as coisas estão dando errado. Então, por exemplo, o casal que foi convidado por um outro participante do culto, eles rapidamente entendem que aquilo tudo que está acontecendo é uma maluquice, que eles precisam sair dali. E eles simplesmente desaparecem na história. A gente escuta um grito uma hora com a protagonista, ela também está muito aérea graças ao que aconteceu com ela no começo da história. Nós, como público, sabemos que as coisas estão dando extremamente errado, e o diretor decide não mostrar, o que cria uma sensação completamente diferente. Não uma sensação de expectativa pra ver aqueles personagens morrendo, mas sim uma sensação de estar experienciando justamente o que acontece depois. Então, nós estamos sendo apresentados a um novo momento, a uma coisa que geralmente não é principal em uma história de gênero. São as consequências que transformam essa história em algo interessante. Sim, existem momentos de horror, momentos de ataque, onde a gente vê a violência de fato acontecendo, mas a grande maioria delas fica em segundo plano, porque os terrores humanos são os protagonistas dentro de Midsommar. E todos os personagens que foram apresentados, tirando a nossa protagonista, eles têm o egoísmo guiando a maioria das suas decisões, e até mesmo a sua percepção das coisas que estão acontecendo. Eles estão tão mergulhados naquilo que eles estão buscando dentro do filme, seja uma tese de doutorado ou transar com alguma mulher daquele culto, que eles não percebem de fato o que está acontecendo, o risco que eles estão passando, e eles não se preocupam com a nossa protagonista. O que faz com que a gente se preocupe cada vez menos com eles, na verdade. E isso é algo muito interessante também na construção desse roteiro. A nossa protagonista, ela tem uma dependência das pessoas que é apresentada desde a primeira cena desse filme. Ela precisa da sua família e isso é tirado dela. Ela precisa do seu namorado e ele não tem interesse nela. E o que acontece, que é bastante interessante dentro do filme, é que o diretor buscou um final catártico. Justamente por ser uma fábula, ele constrói uma história onde a protagonista acaba de fato encontrando uma nova família. E por mais absurdo que isso possa parecer ser, pela construção dentro do filme, faz sentido para a protagonista. Então as suas escolhas no final são extremamente satisfatórias, tanto para ela como para o público. Pode ser que não para o público como um todo, mas eu particularmente gostei bastante. É um fechamento da história que demonstra claramente a superação dentro do rompimento. Ela passa através de símbolos, não só por um distanciamento do namorado, mas também por uma traição. Então as suas escolhas daí para o final demonstram ela não só lidando com o que ela viu, mas também superando tudo o que ela passou. É uma mistura muito grande entre a dor e o encontro com a paz. É isso que acontece com a protagonista no final e é por isso que eu achei esse filme tão genial. É um começo extremamente poderoso que faz com que a gente fique presos na história e durante todo o filme a gente já imagina que coisas terríveis vão acontecer. A gente se importa muito com a nossa protagonista e ela vai para um caminho completamente oposto do que a gente poderia imaginar. Ela não escapa no final do filme daquelas pessoas terríveis, mas ela encontra dentro daquele lugar a sua família, a paz que ela desejava e ela não só é aceita, como é transformada em uma rainha. Algo que tem um pouco de contato como por exemplo o filme Hereditário. Para quem já assistiu os dois filmes sabe do que eu estou falando. Então eu gosto muito dessa construção do Ari Aster porque ele é um diretor que decidiu através do gênero fazer várias reflexões que são de fato universais. Então por isso a história funciona tanto. Não é apenas um terror muito bem construído, um terror com uma direção fantástica, não só uma direção, mas também com uma construção daquele universo, a gente acredita em tudo que a gente está vendo. Mas é um horror que trata de coisas que todos nós já passamos. Todos já passaram por um rompimento. Então é muito interessante como esse diretor decide se comunicar. Ele é um autor, eu estou muito interessado no trabalho dele. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, pessoal. Deixem aqui nos comentários o que vocês acharam de Midsommar. No vídeo que eu vou fazer sobre Hereditário eu vou falar também sobre o começo da sua carreira, sobre os curtas que ele realizou. E a gente vai falar muito mais sobre esse diretor e talvez sobre outros aqui no canal. Meu nome é Gustavo Cruz. Se você ainda não se inscreveu, não deixe de se inscrever para a gente conversar mais vezes e eu encontro vocês no próximo vídeo.